Olá, salve, salve, começando Estação Cultura na realidade de volta com Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora da Fundação Piratini, retomando a nossa programação normal e seguindo continuamente a resistência por uma comunicação pública, plural e de qualidade. Também pode nos acompanhar pelo site tve.com.br ou rever ou conferir o que tu perdeu no nosso canal do YouTube lá da TVE, tem uma playlist de Estação Cultura, passa lá e confere. No programa de hoje, tu segue conferindo a produção cultural feita aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente conversa sobre a montagem do grupo jogo Die Hamlet Machine, tem ainda dica de lançamento do novo trabalho do Marmota Jazz, outra dica é da apresentação do espetáculo de final de ano da Orquestra Vila Lobos do Ipidai. Já que a gente falou em música, a gente começa com música, com a participação ao vivo da banda Afroentes, então, por favor, com vocês. Mar, dourado espelho é a cor do sol, me leva e me traz fruto, solta assim no seu mistério, Vou mergulhar Lá do outro lado está a terra, mãe A nossa eterna mãe, a fonte, a luz, a cor, a liberdade viva África Sou Mandinga, Bambara, Azuru Achante, Yoruba, Malê, Bantu, filha da música de Oxalá Sou milonga, samba e baião Sou reggae, sou bus vibrando positivamente numa louvação São diversos os caminhos para percorrer Tantas encruzilhadas a desafiar Na vida nos espera sempre o bem E o pior Mais orientada pela emoção Fortalecida com axé no coração É liberdade vou despertar Propagarei Propagarei Em todos os meus cantos eu a levarei E o sentimento nosso bem maior Pulsará no peito desatando os nós Propagarei E em todos os meus cantos eu a levarei E o sentimento nosso bem maior Pulsará dentro do peito desatando os nós O Afroente segue conosco aqui no segundo bloco A gente conversa sobre a apresentação de hoje e daqui a pouquinho Bom, até amanhã no Instituto Goethe O Grupo Jogo apresenta o exercício cênico de conclusão da oficina de criação e montagem É o espetáculo Die Hamlet Machine Da obra do dramaturgo alemão Rainer Miller Com direção e orientação do Alexandre Dill, do Guilherme Conrad E do Lucas Simas E o Alexandre está aqui conosco para falar um pouco dessa montagem Tudo bom, Alexandre? Tudo bem Bom, mais um exercício, mais uma oficina encerrada e mais essa montagem, né Alexandre? Exato, é tão bom estar aqui de novo para falar sobre isso Diante do quadro cultural que a gente vive no Brasil, na cidade, no estado Eu estive aqui para falar, para fazer a divulgação da oficina E agora eu volto para fazer a divulgação do espetáculo de conclusão da oficina É muito bacana poder compartilhar isso com a cidade Porque esse texto, o Hamlet Máquina, traduzindo para o português Fala muito da nossa relação enquanto artista E do que a gente deixa de criação para falar dos nossos tempos, né? É o reflexo do artista no seu tempo, né? E não mais como Shakespeare escreveu essa peça Chamada Hamlet E colocou a questão de ser ou não ser E o Heine Miller, um grande devorador de clássicos Foi lá e reescreveu essa peça E aí reescreveu ela com o sentido de ser ou não ser, né? E não mais... Ser e não ser E não mais ser ou não ser, né? Então eu acho muito bacana Porque também é a primeira vez que o Grupo Jogo divide a direção de um espetáculo Eu divido a direção desse espetáculo com o Guilherme Conrad e com o Lucas Simas Então esse trabalho foi um trabalho em conjunto com o grupo mesmo E foram 16 inscritos e 10 atores terminando a oficina A gente pode até conferir ali algumas imagens que estavam rolando, né? Do espetáculo de ontem, da apresentação de ontem A gente tem mais duas apresentações hoje e amanhã lá no Instituto Goethe E como é que foi, cara, em termos de oficina e de resultado, assim? Tipo, é uma oficina de criação, né? E montagem, então tem a participação dos atores que estavam também Tipo, dentro da criação ou do desenvolvimento do texto? Como é que foi? Sim, claro O desenvolvimento do texto não, da montagem, no caso Exato, um processo de criação e montagem envolve Não só a gente compartilhar o nosso processo de trabalho Como a gente cria espetáculos profissionais Mas também como inserir estes novos atores Num cenário profissional, com uma montagem profissional Com produção também profissional E isso faz com que todos eles se envolvam no processo de criação De figurino, de montagem, de luz, de cenário, de maquiagem Então envolve mais ou menos umas 4, 5 horas antes da apresentação Todo mundo está lá fazendo sua parte E participando efetivamente de todo o processo de criação Porque a intenção do trabalho é justamente essa Fomentar novos artistas e não só atores Mas artistas que cantem, dançam, interpretem Consigam produzir o seu espetáculo Consigam também produzir seu figurino E não só o seu, mas também o do todo É um trabalho coletivo e colaborativo Bom, e esse pessoal acaba sendo inserido numa cena profissional De todas as questões técnicas Mas também dos dilemas éticos do artista Essa questão justamente é essa de ser apenas um corpo vazio Que serve de instrumento para um texto que alguém escreveu Ou ser mais do que isso, ter uma ação política Ter o seu corpo também como um corpo político E todas essas questões, né? Exatamente, a gente encara o teatro no Grupo Jogo como um ato político A gente sempre busca trabalhar textos da dramaturgia moderna Da dramaturgia contemporânea ou clássica Que venham justamente falar sobre essa política Que a gente presencia todos os dias Então, a gente discutiu muito o Rainer Miller Durante esses 10 anos de Grupo Jogo E a gente quis muito que esse espetáculo de 10 anos do Grupo Jogo com a oficina Fosse um espetáculo e um texto do Rainer Miller A gente levantou questões muito plurais dentro do processo de criação Justamente porque a gente queria falar de pós-colonialismo As discussões atuais dentro desse espetáculo São as discussões de feminismo As discussões do machismo As discussões desse mundo pós-colonial Que a gente precisa discutir para poder entender o próximo E também se colocar no lugar do outro Entender como que a gente pode ter o lugar de fala da gente Mas se colocando no lugar do outro E sem invadir esse espaço Para que essa pessoa tenha a voz Sobre o seu próprio corpo Sobre a sua própria política Excelente Então, oportunidade para ver como isso tudo fica Numa montagem da Hamlet Machine Hoje e amanhã, a partir das 21 horas No Instituto Goethe, ali na 24 de outubro Obrigado, Alexandre, pela tua presença Obrigado Certo? Bom estar falando sobre tudo isso No espaço público e de TV aberta É verdade Depois de um tempo de pausa A gente volta para falar de novo de política Certo E do fazer artístico enquanto política também Que é a política do dia a dia Obrigado Certo? Bom, na estrada desde 2011 A Marmota, ou Marmota Jazz Está lançando seu segundo álbum O show será hoje no Teatro São Pedro O disco é uma parceria com o Estúdio Áudio Porto A Margem é o segundo disco da Marmota Que está sendo lançado Como é que foi o processo para chegar nesse trabalho A gente está lançando o nosso segundo disco Com algumas composições do Leonardo Outra do Pedro Uma minha Outra em conjunto com os quatro integrantes E já faz tempo que a gente tem trabalhado Nessas músicas autorais A proposta é colocar todas as nossas ideias Nesse trabalho E pensando assim Fazer esse registro com os quatro músicos Tocando ao mesmo tempo Que é uma forma diferenciada De captar essa interpretação do jazz Tudo feito ao vivo? Tudo ao vivo na mesma sala Exato A gente quis prezar por essa experiência De todo mundo gravar na mesma sala Ter um diálogo assim Bem sincero e honesto Acho que foi uma experiência incrível para nós Essa parceria com o estúdio também Deu super certo Essa cabeça O disco foi produzido em parceria com o Estúdio Áudio Porto Com sete composições autorais da banda Foi um trabalho que a gente passou Um bom tempo com os guris ensaiando Procurando assim Encontrar bem a sonoridade da sala De todo mundo tocando junto Para passar essa verdade Tanto do estúdio Como do trabalho deles Que é um trabalho autoral aqui de Porto Alegre Então o estúdio tem um pouco no DNA Essa missão de apoiar os movimentos locais Então basicamente Foi um casamento perfeito Para ser o primeiro trabalho Assim a sair Porque tem essa coisa do novo Das coisas que estão nascendo aí na cidade A partir do momento que você propõe uma composição E traz para o grupo Como é que se dá esse diálogo? É, depende bastante na real Cada composição a gente trabalha um pouco diferente Mas normalmente se vem uma ideia E a partir dela a gente vai tocando E experimentando Cada um também pode tocar em casa E trazer outras ideias sobre isso Sobre o arranjo também Mas basicamente é isso Tem ideias E a gente junta eles Fazendo um arranjo Que se torna Vivo, né? E o jazz tem essa possibilidade Do caldeirão mesmo De trazer de tudo Então o que sempre me atraiu no jazz Foi muito essa questão De que parece que o jazz Ele consegue absorver Tudo que tem de interessante na música Então vai ver Hoje em dia tem muitos artistas Que incorporaram elementos do hip hop Que incorporaram elementos da música eletrônica Da música tonal no free jazz Então é uma coisa assim que Ou na música pop também Muito, né? Então a gente procura Justamente no jazz Fazer isso, né? Buscar Unir tudo aquilo que nos faz Ser apaixonado por música E transpor isso Para uma linguagem de improviso Para uma linguagem de espotenidade Para uma linguagem de comunicação Que é o que o jazz se propõe a fazer Então a banda começou Em meados de 2011 Ou até um pouco antes No início do ano Mais jam sessions A gente estava Começando mesmo A gente começou a tocar junto Lá na casa do Pedro Que ele tem um estúdio Que a gente chama de quartinho Que é um quarto, né? Foi o quarto dele já E daí com isso Nasceu a ideia De a gente montar Essa banda instrumental E a gente fez um curso Em Boston juntos E acho que ali Meio que nasceu A banda, assim, né? Em 2015 O primeiro disco Prospecto Foi lançado E ele teve Um super reconhecimento Com vários premissas sonianos Falando um pouquinho Desse trabalho Bom, o Prospecto É um trabalho Que a gente se orgulha muito De ter gravado Com composições autorais também E alguns covers De standards muito famosos Que a gente Lapidou Construiu E conseguiu Colocar uma identidade Da nossa própria banda Com as nossas influências Dentro de músicas Que já são consagradas E uma roupa nova Assim Nessas músicas E os nossos arranjos Originais Das nossas músicas São composições Nossas Coletivas E dos integrantes O título do CD Se chama A Margem O que isso tem a ver Com o jazz E com esse espaço Do jazz No Brasil e no mundo Então É que eu acho Muito interessante isso Porque as pessoas Elas vêm e falam assim Mas o jazz que vocês tocam É um jazz bem diferente Porque as pessoas Geralmente têm uma imagem Do jazz Aquele jazz mais anos 50 Assim né 40 Até antes Às vezes Dependendo E a Margem Para nós É o processo De tensionamento De um determinado gênero Onde ele está Se expandindo Onde ele começa A absorver O que está fora dele Para dentro dele O espaço da Fagocitose Então é isso A Margem É isso A Margem Para nós É onde a gente Quer estar A gente quer estar Sempre no limite Do que é um gênero Do que é uma ideia musical A gente quer Estar sempre Próximo Do que não é Aquilo que a gente faz E a Margem É o lugar perfeito Para isso E a orquestra Vila Lobos Apresenta o seu espetáculo De final de ano Faz escuro Mas eu canto Esperado na poesia De Tiago de Melo Será amanhã Às oito da noite No auditório Araújo Viana Com entrada franca O espetáculo Reúne 70 jovens Instrumentistas E cantores Com a participação especial Dos cantores Anadio Eduardo Alves O Beto Chedi E Estefane Soeiro Os ingressos Estão disponíveis Na Banca da República E na bilheteria Do auditório Araújo Viana Foi tão difícil Eu me encontrar É muito fácil Grande amor acabar Mas eu vou lutar Por esse amor Até o fim Não vou mais deixar Eu fugir de mim Eu me amo Quem se ama Escolhe viver Se escolher beber Escolha não dirigir Balada Segura Tetran RS Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Música 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 Ser negro não é ilegal Mas sim, digno de apreço Daomé, Zimbábue, Senegal África, sagrado, beijo Ser negro não é ilegal Mas sim, digno de apreço Daomé, Zimbábue, Senegal África, sagrado, beijo Negro bate no peito Tem muito valor E quer respeito Pois cumpre os seus deveres Reivindica seus direitos Ser negro não é ilegal Ser negro não é ilegal Mas sim, digno de apreço Daomé, Zimbábue, Senegal África, sagrado, beijo Ser negro não é ilegal Mas sim, digno de apreço Daomé, Zimbábue, Senegal África, sagrado, beijo De escravo a mendigo Da senzala A favela do quilombo Amor Construiu as riquezas dessa terra De escravo a mendigo Da senzala A favela do quilombo Amor Construiu as riquezas dessa terra Sem nunca desistir Dessa injusta guerra Sem nunca desistir Brava negrada Lutando pela paz Nessa democracia De desigualdades sociais Sabe a negrada desenha cortes musicais Mantendo acesa a chama Que emana dos nossos ancestrais Linda negrada nos versos Em livres palavras Guerreiras Guerreiras Digna negrada Dessa nação Afro-brasileira Digna negrada Dessa nação África sagrada, beijo África sagrada, beijo Hoje tem a apresentação do grupo Afroentes No teatro Bruno Kiefer A partir das oito da noite Mostrando músicas do primeiro EP O EP homônimo da banda E outras composições autorais Sejam bem-vindos à Estação Cultura mais uma vez Mais uma vez, obrigado Benício Obrigado a essa TV Pública De qualidade Aberta Que nos recebe Assim com tanta Com tanto carinho Hoje a gente foi recebido Com tanto carinho Que é um prazer estar aqui Bom, e a gente está aqui justamente para isso Para demonstrar a produção cultural Feita aqui no estado do Rio Grande do Sul O que passa por aqui E mostrando isso diariamente Que a gente faz programas históricos Todos os dias Dando espaço para que a história Do Rio Grande do Sul também mostre E uma parcela grande da história E da cultura do Rio Grande do Sul É representada pela cultura negra Que também é o trabalho de vocês Enquanto ativismo musical Total também Isso, total Total A gente está de continuidade aí Com o papo do primeiro bloco De entender que a arte É um espaço de fala Um lugar de projeção Daquilo que a gente entende Que é político também E dar visibilidade a essa cultura Que no Rio Grande do Sul É tão invisibilizada Como uma cultura Da nossa ancestralidade A nossa cultura O que a gente faz dia a dia Para nós é um compromisso também É um fazer político Apesar de a gente ser artista Gostar de fazer esse movimento E por isso que a gente Bate o pé firme No trabalho autoral Nosso Não só nosso A gente também está usando aí Amigos, parceiros Fazendo parcerias Com outros autores Negros e negras Desse Rio Grande do Sul E até fora A gente vai cantar uma música Depois De um baiano Juraci Então a ideia é essa A ideia é a gente fazer Sair desse lugar comum Formatado do gaúcho O gaúcho é diverso Nós negros somos diversos Então imagina a gauchada É isso Dessa ideia de diversidade Dessa identidade negra Que a gente tem aqui No Rio Grande do Sul E no Brasil também A gente pode desatrelar Esse estado do resto do país Nossa cultura É uma cultura nacional E ancestral Inclusive vindo de outro continente Mas enfim Tem várias representatividades musicais Né Vladimir Tem vários ritmos Várias levadas Na musicalidade de vocês Sim A gente tem essa A gente em Porto Alegre Tem muita coisa Que a gente procura Referenciar No nosso som E Acho que Isso faz parte Também da nossa construção Entender o que está No nosso entorno Entender o que foi O swing O que representou O swing Nos anos 70 Com aquela galera Do Pau Brasil Luiz Wagner Bedeu Leleco Carlos Alexandre Mandando som Delma Tem pessoas escrevendo Delma Nossa parceira Então Referenciar isso Referenciar A figura do supapo O tambor afro gaúcho Também tão característico Inserir isso Nossas composições Pegar os elementos Também religiosos Ritualísticos Do batuque Aqui do sul Também E mostrar que Tem cultura negra no sul E a gente tem Uma série de ritmos Também A própria milonga Que é um ritmo Tão tocado Pelo meio nativista Tradicionalista Mas Poucos artistas Vêm a público Dizer que a milonga Ela tem origem africana A própria palavra milonga Ela vem do quimbundo Que significa Discurso Palavras Ou repente Seria aquela forma De falar Em meio a música E isso tudo A gente pesquisa A gente procura saber A gente ouve muito As pessoas mais velhas As pessoas mais velhas Os nossos griots Que a gente considera E vem montando Esse caldo Que vai acabar Nessa diversidade Que a gente Que a gente apresenta De ritmos Dentro daquilo Que a gente consegue Com os instrumentos Que a gente toca Violão, guitarra, baixo As percussões Eu também acho Que tem uma ideia Também que a tradição Para se manter Ela tem que se adaptar Também Tipo Não que a gente tenha Que deturpar Mas ela tem que ser Trabalhada Com as possibilidades Do dia a dia Senão a gente acaba Esquecendo Que está acontecendo A nossa volta Exatamente A gente atualiza E reatualiza E revigora a memória A gente É isso A gente aqui hoje Vocês estão com uma versão Reduzida mais no palco Como é que vai ser a apresentação Tem participações também Como é que vai funcionar Não A gente está Fazendo A gente está faltando Um de nós O Wagner do Rosário Que é o nosso papeiro O nosso tamboreiro O percussionista De base Nossa E a gente está fazendo Esse show Bem enxuto mesmo Bem nosso Talvez até Numa perspectiva Mais intimista mesmo De mostrar Para quem Tem nos acompanhado Esse ano Que foi um ano Muito bom Para nós Um ano que a gente Lançou EP Fez um show Maravilhoso No Renascença Fechar esse ano Corar esse ano Com esse caldo Como usar a palavra Que o Vladimir usou É bem grosso E fechar esse ano E partir para o próximo ano Com projetos novos Enfim Quem sabe Novos EP Novos trabalhos Novas gravações Estimulando aqui Obrigado Bom Então olha só Afroentes Hoje A partir das 8 horas da noite Lá no Teatro Bruno Kiefer Na Casa de Cultura Mário Quintana Na Rua dos Andradas 736 E é com um pouco mais Do som do Afroentes Que a gente encerra Essa edição Do Estação Cultura Ao vivo Aqui pelo sinal digital Da TVE E também pelo nosso site Na resistência E na luta Pela cultura Do Rio Grande do Sul Obrigado pela presença De vocês Bom show Nós que agradecemos Pedimos só para curtir A nossa página No Facebook Né Nosso canal E dia 9 A gente está Na festa do comitê Latinoamericano Às 22 horas No salão do IBGE Isso Vamos lá então É Rio de Gê Chá Ternura Corrente O Xum Rio de Gê Chá Leve, leve O Xum Pandá Leve, leve O Xum Pandá Ternura Ternura Corrente O Xum Rio de Gê Chá Leve, leve Leve, leve O Xum Pandá Leve, leve Leve O Xum Pandá Água doce Movimento Fina Singela Força Malhabilidade Amarela Água doce Movimento Fina Singela Força Malhabilidade Malhabilidade Amarela O Xum Rainha de Gê Chá Feminina E Ava O Xum Rainha de Gê Chá Feminina E Ava Ternura 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 Corrente Ternura Corrente Ternura Corrente Bora aí E Ava Rio de Gê Chá Leve, leve Leve, leve O Xum Pandá Leve, leve Leve, leve O Xum Pandá Pele Ouro Doce Doce Amarelo